Música Eu vou deixar a ajuda aqui de cocô na cadeira, né? Porque fica mais facil, fica mais pra poder correr Muito obrigado Eu não vou fazer pra ele correr E aí, meu Deus Vou ir na fé pra ver se tiver uma letra fácil Porque eu tô perdendo um monte de desafios Eu já perdi Não, eu só perdi uma coisa Perdi um desafio, a Isabel tá ganhando Letra I Ó, deixa eu colocar o potinho aqui em cima A gente vai correr Um, dois, três e já Cheguei Ima, imba Peguei a água Marimarimar, ganhei Gente, eu tô ganhando Gente, eu tô na frente, Isabel Será que a gente vai ganhar? Ainda bem, né? Porque a luz muito challenge não foi meu dia não Não foi, gente Não Não foi mesmo, só Não foi mesmo, só Não foi mesmo, só Um, dois, três e já Jota, meninas Mas a gente não tá com um jota Um, dois, três e já Um, dois, três e já Um, dois, três e já T A Isabel que eu tô sorteando A Isabel que eu tô sorteando A Isabel que eu quero Uhul 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 A Isabel que eu tô sorteando Letra T T T T Um, dois, três e já T Ganhei, ganhei Ganhei Gente, toalha, ó Tô toalha aqui é de fronça Linda Né, gente Essa é minha toalhinha Que eu uso quando eu vou tomar banho Para esse vídeo Um beijo alfabetzinho Um beijo alfabetzinho Tchau, tchau Uhul Uhul